Vamos observar aqui os números da Padtec Holding, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual de um T23 para um T24, a receita caiu 26,3%, 79,164 para 58,381, redução de 20,783, lucro bruto caiu 47,8%, saldo de um lucro operacional para um prejuízo operacional de menos 11,498, resultado antes dos tributos sobre o lucro e o lucro do período aqui, um T23 saldo de 677 mil para um prejuízo de 14,542, variação de menos 15,219, margem bruta reduziu 10,51 pontos percentuais de 35,99% para 25,47%, margem operacional passou de positivo para menos 19,69% e a margem líquida saiu de 0,86% para menos 24,91%, redução aí ou variação negativa até menos 25,76 pontos percentuais, então aqui bem negativo, hein, queda de receita e prejuízo, vamos ver aqui na base sequencial trimestral do 4T23 para um T24, a receita reduziu 34,5% de 89 mil para 58,381, redução de 30,707, lucro bruto caiu 48,2%, resultado operacional de um lucro operacional para um prejuízo operacional aqui também, resultado antes dos tributos sobre o lucro aí aumentou o prejuízo e aqui o prejuízo do 4T23 de menos 1,611 aumentou para menos 14,542, variação de menos 12,931, margem bruta reduziu 6,74 pontos percentuais, margem operacional fechou aqui, no vermelho um T24 saiu de 3,69% para menos 19,69% e a margem líquida passou de menos 1,81% para menos 24,91%, variação negativa de menos 23,1 pontos percentuais, aqui também bem complicado, hein, base aí do 4T23 para um T24 queda de receita e prejuízo, vamos ver alguns detalhes aqui aqui na DRE resumida de um T23 para um T24 a receita caiu 26,3% e os custos reduziram 14,1%, como isso fechou aqui um resultado bruto, lucro bruto 47,8% menor de 28.489 para 14.872, redução de 13.617, as despesas receitas operacionais, saldo aqui negativo de despesas, elas reduziram 2%, então fechou aqui um T24 com prejuízo operacional de menos 11.498 contra um lucro operacional aqui anterior, variação aí ou redução, né, 13.067 aqui, negativo redução, hein, adicionando resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram bastante aqui, hein, menos 2.138 de aumento nas despesas financeiras, um aumento aí de 239,7% em cima de um prejuízo operacional aqui, hein, então muita atenção aqui. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, fechou aqui no vermelho, num T24 e adicionando imposto de renda e contribuição social, passou aqui um T23 de lucro de 677 mil para um prejuízo de menos 14.542 num T24, variação de menos 15.219, então estamos vendo um cenário bem desafiador para a empresa, hein. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação, no caso aqui, prejuízo, um T24, 18 centavos, prejuízo por ação, receita últimos 12 meses, 347.904, e um lucro aqui últimos 12 meses, bem pequenininho, porém, tá no lucro aqui ainda, né, e uma margem líquida aqui, 0,1%. Lucro por ação, últimos 12 meses, bem baixinho aqui, hein, 0,002 aí. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,98, pele elevadíssima aqui, 811,09, pele últimos 12 meses, um PL muito elevado aí, pode comprometer o crescimento do valor das ações, ou caso aí o mercado não esteja satisfeito com os resultados, pode trazer uma correção aí bem mais acentuada, hein. Então, pele aí, na minha opinião, mais interessante para os padrões atuais da economia, estaria abaixo de 10 e próximo de 5, hein. PSR 0,45, um PSR baixinho, PSR baixo aí, ok, porém, observar o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados, hein. E aqui observando, valor patrimonial por ação, R$1,75, PVP 1,13, estamos pagando R$1,98 por uma ação que vale R$1,75, aí estamos pagando 13,2% a mais, ação não está com desconto, hein. Apesar dos resultados aí, precisam melhorar, né. Retorno sobre o patrimônio líquido, bem baixinho aqui, 0,1%, um retorno interessante, estaria acima de 15%, em torno de 15%. Variação negativa aqui do patrimônio líquido, 4T 23 para 1T 24, menos 13.524, capital social realizado não teve alteração, número de ações aqui aumentou um pouco, valores de mercado 157.350, com dividendos de 2,3% nos últimos 12 meses. Observando aqui, alavancagem, considerando uma dívida líquida de 114.473, com resultado aí, lucro operacional de 17.109, está bem elevado aqui, hein, 6,7 vezes aqui, dívida líquida bem maior do que o lucro operacional nos últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido está em 82,3%, considerando dívida líquida de 114.473, com patrimônio líquido de 139.015, hein. Então, está elevado aqui também. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$3,17, com base na cotação R$1,98, uma redução de R$1,19, ou menos 37.5%. Um ano antes valiam R$2,36, uma redução de R$0,38, ou menos 16.1%. E elas começaram em 2023, valendo R$2,96, e fecharam o ano valendo R$3,09, um ganho de R$0,13, ou 4,4% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, ficou até que bem estável aqui. Então, de bom tempo, é na lateral, e aqui deu uma puxada, né, e correção aí bem acentuada, hein. Agora estamos aqui nas mínimas do ano, hein, R$1,98, aí. Vamos ver aqui mais alguns números. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 22,4% de R$79.164 para R$96.903. E o lucro subiu 19,2% de R$677.000 para R$807.000. Margem aqui 0,9% para 0,8%. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,8% para R$103.532, e o lucro subiu bastante, hein, para R$15.540. Margem aqui 15%. Aqui no 4T23, a receita reduziu 14% para R$89.000, e teve um prejuízo aqui, de menos R$1.611. Nós já observamos aqui, um T24. Sempre olhe aí na receita, hein, independente aí de quando tem lucro, aumenta o lucro aí, bastante. Fora dos padrões, sempre olhe na receita, hein. Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima.